Segundo o infectologista-chefe da Universidade Estadual Paulista, Alexandre Naime Barbosa, os números gerais são bons, mas ainda é preciso cuidado. Fazer a aplicação apenas da primeira dose e deixar de seguir as outras regras de prevenção, que é o uso da máscara, distanciamento social e evitar aglomeração, é extremamente temerário, porque o papel protetor da primeira dose é apenas parcial, insuficiente para conseguir reduzir o risco de covid grave ou de óbito por covid. A média diária de doses aplicadas melhorou. Está em 1 milhão 152 mil por dia. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 158 milhões de brasileiros maiores de 18 anos. 34,3 milhões já estão com o esquema vacinal completo. Quase 59 milhões tomaram a primeira dose e aguardam a segunda. 64,7 milhões não tomaram nenhuma dose ainda. O Brasil precisa aplicar de 123 milhões a 188 milhões de doses ainda. O número final depende de quantas vacinas de dose única o país vai receber e aplicar. Se mantida a média de doses aplicadas por dia, o Brasil levará de 107 a 163 dias para terminar de vacinar todos os adultos. O ritmo de vacinação que o Brasil alcançou agora, em meados de 2021, é aquele que a gente já sabia do potencial de capilaridade do SUS. devido ao sucesso de décadas do Programa Nacional de Imunização, nós temos um sistema que rapidamente consegue, se nós tivermos os insumos ou se nós tivermos a vacina, levar essa vacina até os cidadãos fazendo uma alta taxa, um número realmente comemorável. E fica sempre aquele comentário de que isso poderia ter acontecido antes se nós tivéssemos comprado, tivéssemos adquirido o insumo na hora correta. Pois é.